e fala rapaziada que eu tinha trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez que trazendo mais um react hoje reagir ao vídeo fiz o corte do google chrome encaracolado 18 do caracol raivoso eu acho que ele é um dos vídeos mais aguardados por mim nesse ano né adoro ver desgraça dos outros bora reagir aqui no final de conversa sobre o vídeo tudo mais não esquece que as redes sociais está na descrição do snap twitter instagram segue que é muito importante você seguir então bora reagir aqui e não se esquece se inscrever que a gente está quase chegando a 100 mil inscritos respirar antes e o meu do salve galera do youtube e aí mas total é vídeo antes de um mês cara que você fez com o caracol cara é mais um caracolado cara pergunta do victor lima porque que a mulher do huck se divorciou dele porque ela queria um homem mais maduro nossa você pergunta você mesmo responde né fio é o bichão mesmo hein louco acho que o quadro aqui é eu respondo né não vou mudar agora pro nome do canal pra victor lima responde pergunta da auxiliadora você é uma velha que tá perguntando caralho caralho a auxiliadora é nome de velho mano é tiranão auxiliadora é verdade que os homens magros tem um pau maior olha os viadouros me diz você tu viveu 80 anos e não sabe ainda caralho já nasce velho os viadouros o cara não tem de corpo ele tem de pau né mano principalmente eu nessa época aqui né mano cara levantar o bicho nossa mano não tinha que usar um macete tá ligado me possua venha cá me possua tá ficando fortinho né então quer dizer que tá né pior que o bicho tá bom né ó peraí nossa cara faz uma batalha de budinho versus o manu piveta da moral seria uma batalha do budinho versus o manu piveta a volta do mundo budinho a batalha de bosta aqui que me chamaram começa a ir fila da puta ah essa boca é que tá no cú ou o cú que ta na boca e agora um aqui de frente mas não sabe o a bc até meu pc da xuxa trava menos que você como essa o SECOND CIDADE NO BRASIL SECOND CIDADE NO BRASIL SECOND CIDADE NO BRASIL Aaaaah. Acabou. Até o meu dia saiu. Gatou, gatou. Gatou. Se vocês querem um terceiro round, na moral mano, deixa aí nos comentários e é nóis. Tem que fazer um vídeo só de batalha. Pergunta do Matosmatos615. Cara, fala porque nossos parentes ficam fazendo pergunta de 4. Eu não... De 4? Como assim pergunta de 4, carai? E ae parente, tranquilo? E aí mano, como é que anda essa namoradinha? Fala aí pra nós cachorrão Faz uma trollagem com o Lusquinha, mas uma trollagem épica Pega aqui rapidão Ah, uma coisinha de choque Oh, tô molhado, velho Nossa, meu Vou fazer uma pergunta, se tu acertar, eu tô choque O que ia acontecer se a Terra parasse de girar? Ah, velho Eu faltei nesse dia Não, por favor Caralho Tadinho Ele tá tremendo Não foi uma trollagem épica Como surgiu a ideia de ter uma peste Não é assim, cara É simples, cara Eu vivi a vida inteira em quebrada e cresci em quebrada Num lugar meio periculoso, arriscadíssimo, mano Não podia ir morrer aos cafs, não podia andar desarmado, né, mano Eu entrei em contato com os moleques e falei Mano, desenrola pra mim uma peça aí O moleque que jogou a peça na mão, tu já sabe, né? Pá, pá Nossa, mano A ideia de eu fazer um show, mano Eu tava no hotel gravando com o Whindersson, mano Ele que falou pra mim fazer, entendeu? E ele indicou a empresa non-stop Viu que eu tinha potencial, mano E eu usei isso de inspiração, entendeu? Eu já prevejo a galera falando Nossa, mas tu nem tem talento pra fazer show em teatro, caralho Ai, dá o gol Não, porque tem nem quem fala esses bagulhos, filho Mano, é um show de humor, de comédia, stand-up Totalmente diferente dos vídeos que tu vê aqui no canal, mano É top pra caralho, pior Tem que testar Se der muita gente na sua região, eu vou lá e faço show, entendeu? Então eu conto com vocês pra isso Demorou, cachorro? Se der muita gente na sua cidade, eu colo aí e faço show Vocês vai... João Victor fez a seguinte pergunta, mano Quando vai fazer o cabelo Google Chrome, filho? Ixi, lá vem Agora, né, no boom? Mano, eu não sei como é que passa as ideias Já foi, foda-se Ele vai fazer em casa, mano Nossa Nossa Ah, ele vai descolorir primeiro, tá? Nossa, botar rosa em cima Bem, agora eu vou ali no salão, né, mano? Pra finalizar o corte e depois pintar Então bora, né, cara? Ixi Agora vamos no daily vlog É hoje Salão do jogo Olha o cabelo, já tá lourinho Aí, o que que nós vamos fazer agora? Meu Deus, mano Cara, eu tô dando risada Mas tô ficando triste Carinho Acho que tu ficou bom, né? Corte chave Caralho, hein ladrão Já foi, hein ladrão Caralho Ah, já tá, já com o corte? Nossa, o diabo Nossa Meu Deus Nossa Vira, vira, vira Vira, vira Ah, não, eu quero ver, pô Pega ele pro meu espelho ali Tá igualzinho Já prevejo os trouxas Falando Nossa, fez isso só pra ganhar like Pra ganhar exibição Tá se doendo? Então segura essa, mano Se esse vídeo bater 700 mil likes Eu ainda vou dar um pião no shopping Com o cabelo assim, fi Ó Nossa, enfim Mão vergonha a ler, mano Bora bater isso Porque a gente tem vídeo Com mais like do que esse E bateu, mano Então eu sei que vocês conseguem Porque vocês são foda, tá ligado, cachorro? Você tinha que ver a reação da minha mãe Quando eu cheguei em casa Ela viu com o cabelo assim E aí, mãe O que você achou do meu novo Corte de cabelo aqui, ó Chave, né? Mano do céu O que tu fez na porra Desse teu cabelo, menino? Ah, não Eu acredito que tu pegou dinheiro Na minha bolsa Pra financiar essa bosta Que tu fez aí Ah, não Isso não é meu filho, não Isso é uma criatura bestial Nasce das virilhas do diabo Como é que foda? Caralho Eu sei que eu sou feio Mas não é pra tanto, né? É tirão Enfim, mano Bora bater a meta de like Se você gostou do vídeo E não é inscrito no canal Mano, se inscreve aí no canto Deu o último vídeo da foda pra caralho Deixa nos comentários Alguma coisa que você achou da hora E é nóis Então eu vou ficando por aqui Um abraço Vocês são foda Tamo junto E tchau Bom, galera Isso aqui foi a reação do vídeo Fiz o corte do Google Chrome Em caracolado 18 Do caracol raivoso Era um dos vídeos mais aguardados por mim Em 2017 Que eu queria ver Eu adoro ver desgraça dos outros, né? Eu vi esse jeito Falando no Twitter Com o Lucas Neto, né? Que ele ia fazer O Google Chrome E o Lucas Neto O Firefox na cabeça, né, mano? Imagina se essa moda pega É o cara com Internet Explorer Aqui na cabeça O cara com Skype E outro com Outro com o Torrent Aqui na cabeça Nossa, mano Cara, tem que chegar logo A 700 mil likes Pra gente ver O cara com no shopping Vai dar aquela vergonha alheia, né? Mas tem que ver logo isso E o que ele falou A gente da galera reclamar Só porque faz vídeo Fazer show também Cara, tem que testar, né? Tem que pôr em prática Pra ver como que fica Às vezes a galera Só porque ele grava vídeo Imagina que Sei lá Um stand-up Um teatro dele Fique ruim Mas acaba ficando bom, né? Acabei de lembrar do Lusquinha Você entrou lá O cara ficou tremendo Que dó, mano Do nada Eu lembrei Bom, galera Agora é aquele momento Que eu tanto amo Do vídeo Que é lendo comentários E o primeiro comentário Do Danilo Games Mãe do Caracol Versus o Mudinho Vai virar uma batalha do tanque Já, já Daqui, ó Mudinho versus Lusquinha Quem quer? A maioria dos comentários A galera pedindo Terceiro round Do Mudinho versus Mano Piveta, né? Provavelmente ele traga Daqui uns três meses Que aí vai ser A próxima data, né? Que ele vai lançar o vídeo E é isso então, galera Espero que vocês tenham gostado Do react Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Estou na descrição O Snap, Twitter, Instagram Confere aí Que é muito importante Se inscreve no canal Que a gente está quase chegando A 100k de inscritos Aperto Então dá uma força aí E até o próximo vídeo Tchau